Tá pronto, gente. É só isso mesmo. Olha que coisa maravilhosa. É facinho. Vocês não estão ligadas à delícia que é isso aqui, gente. Sério, é muito gostoso. É simples e delicioso. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira. Esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer uma brusqueta. Uma receita simples, gostosa, prática, acolhedora. Porque menina, menstruei ontem. Aí eu tô cheia de indisposição pra oferecer pro mundo hoje. Eu tô, assim, só querendo gravar logo esse vídeo e dar a comer o que eu tiver que comer. e deitar um pouquinho. Depois eu tenho mais um monte de coisa pra fazer. Tô nesses dias. Nem tô com cólico, eu falo a verdade. O humor não tá com aquelas coisas, entendeu? Não tô com aquele carisma. Então eu resolvi trazer uma receita rápida, simples, fácil pra nós. Que é bem gostosinha, inclusive. Ela é ótima pra fazer café da manhã, pra fazer de lanchinho. Já almoçou uma refeição completona que é dar aquela jantadinha simples, entendeu? Brusqueta é... E a minha versão da minha brusqueta, ela é diferenciada, ela é simples, mas ela é cheia de truques, de guero-gueros. E para fazer essa maravilhosa brusqueta, você vai precisar de um pão bem gostosão. Esse aqui é fermentação natural. Mas pode ser o pão que você tiver aí, mas é gostoso ser esse pão gostosão. Sabe pão gostosão? Inclusive, se você quiser fazer na sua casa, é possível. Meu pai já ensinou como é que faz o pão dele. Agora eu não tenho certeza se foi no meu canal ou se foi no canal dele. É... Não lembro, gente. Mas eu vou deixar aqui nos cards o vídeo do meu pai ensinando a fazer em casa. Dá pra fazer em casa e fica assim, ó, tinindo. Um tomate, um dentinho de alho, e azeite, sal e temperinho se a senhora quiser. É bem só isso mesmo. Vamos ver que o negócio é simples, mas já é gostoso. Então eu vou começar cortando uma boa fatia desse pão. Olha que belo pão, pessoal. Então eu vou cortar uma fatia boa, assim. Não tão fina nem tão grossa, sabe? Uma boa fatia de pão, hein? Não sei se isso se faz, mas eu gosto de virar pra cortar na parte de baixo. Não sei, parece que facilita o trabalho. Uma fatia bonita. Ele tá meio fino esse pão, parece que não cresceu muito, tá vendo? Mas é duas. Tirar uma mais fina aqui. Não dei mal nessa fatia. Mas tá bom. Dá pra fazer, dá pra comer gostosinho. Dá um joinha no vídeo pra mim? Faz favor. Aí eu vou fazer uma torrada com esse pão. Um sem estéreo simples frigideirinha. Um fio caprichoso de azeite. E aí eu vou deixar esse pão tostando aqui. Olha a diferença. A diferença de uma fatia pra outra, pessoal. Tem que ficar de olho na mais fina. Vou deixar esse pão tostando aqui no fogo médio pra mínimo, pra ele poder virar torradinha, ficar gostosinho. Enquanto isso, eu vou preparar o tomate. Essa minha brusqueta, ela é diferente. Geralmente, eu vejo galera fazendo umas brusquetas que vai no forno. A minha, ela é crua, crua zona. É tomatinho cru, picadinho. Só que pra ficar bom, fino, negócio, chique, você vai afiar a sua faca antes de picar o tomate. Porque a ideia é fazer um tomate bem picadinho, bonitinho. Então eu vou afiar a minha faca. Olha, eu afio a minha faca em afiador mesmo. E assim, funciona, entendeu? Pra mim tá bem, muito que bom. Acho chique afio a faca na pedra, mas gente nunca consegui fazer direito. Isso aqui dá conta do recado. E aí eu vou picar o tomate picadinho. Tiro aqui essa tampinha. Aí pra ficar bem picadinho, eu gosto de picar ele que nem uma cebola. Do jeito que eu pico cebola, assim, sabe? Aí tomar cuidado pra não amassar muito ele. Então passar a faca assim. Faca de serrinha também é bom pra cortar tomate. Às vezes é melhor até do que faca de fio. Sendo bem sincera com a senhora. E assim, eu uso semente, caldinho, casca e tudo, tá? Se a senhora quiser tirar a semente, tirar a pele, fica à vontade, viu? Ah, eu acho que a semente dá um gostinho, dá um sabor. E eu tostei o pão. Assim, né? Vai dar aquele amargor, entendeu, pessoal? Fui ali picar o tomate, daí acabou o espaço do cartão de memória. Aí fui apagar o arquivo quando vi o pão tava cheirando. É o que dá a gente cozinhar nessa situação, né? Vocês também ficam indispostas quando vocês tão menstruando? Porque, gente, eu fico, chega a voz fica fraca. Eu fico a minha energia fica muito voltada pra dentro, assim, pra eu pôr a minha energia pra fora. Nossa, dá um trabalho. Tudo que eu vou fazer fica mais difícil, parece. Eu fico, nossa, tô cansada, tô com sono. Chega as coisas, eu fico assim, ai... Deixa aqui nos comentários como é que a senhora fica quando você tá menstruada. Eu quero muito saber. E quais as suas estratégias pra conseguir lidar com uma vida funcional nessa situação? Moro sozinha, eu faço o trabalho sozinha, eu faço tudo aqui na minha vida. E aí, se eu não fizer as coisas vão ser feitas. Então, não dá pra dar aquela descansada. Eu acho que os corpos que menstruam deviam ter licença quando estão menstruados. Porque, gente, do céu. Nossa, fica muito difícil fazer tudo. Nossa, tudo meio adolorido. Parece até que eu tô gripada. Meu sonho na minha vida é a gente respeitar mais esses momentos, sabe? A gente conseguir respeitar nossos ciclos, assim, com a naturalidade que eles merecem e com o respeito que eles merecem, né? Tô menstruada. Primeiro, segundo dia de menstruação, fica deitada, gata. Fica deitada. Ai, eu tô aqui. Eu não tô respeitando, queria estar deitada. Mas tô gravando um vídeo com menos energia, justificando o fato de eu estar comendo essa energia. Pra fazer uma brusquetinha pra nós. E até queimei. Ai, menina, acabei de lembrar que eu tenho um vídeo aqui no canal. Coisas que eu faço pra quando eu tô menstruada. Esse vídeo é bem gostosinho. Depois eu vou lá dar uma olhadinha. Vou deixar aqui nos cards. Mas então, voltando aqui pra receita. Vamos lá. Eu vou pôr tomatinho aqui num potinho? Nem preciso. Mas eu vou pôr porque agora eu vou jogar um salzinho aqui. Assim, a verdade é que dá pra você temperar na tábua mesmo. Porque é basicamente que eu vou colocar um pouquinho de sal. Eu dou uma mexida porque daí esse sal vai ajudar a soltar o líquido do tomate. Um pouquinho de azeite. Isso aqui é totalmente opcional. Não precisa, viu, minha senhora? Mas eu vou colocar um golinho de nada. De vinagre balsâmico, aceto balsâmico. E, ó, peguei esse belíssimo manjericãozinho da horta. Olha que coisa mais linda, gente. Nossa, como eu tô feliz que eu tô com manjericãozinho na horta. E aí eu vou tirar umas folhinhas. Eu vou tirar as menorzinhas e deixar de lado pra enfeitar. E o resto das folhinhas eu vou dar uma picadinha. Mas também o manjericão também é opcional. Porque só essa saladinha de tomate na torrada com azeite já é sensacional. Se vai picar, eu tô picando mal, gente, hoje. Aí dá pra colocar também salsinha, cebolinha, se você quiser. Se você não tiver manjericão. Bota aí um oréganozinho, um tomilho, sei lá. A ervinha que você quiser mesmo. Isso é o gosto, viu, minha senhora? Aí aquele dentinho de alho, a gente... Ah, quase que eu corto o dedo. A gente vai só descascar e tirar assim, ó. Nem precisa descascar se não quiser, né? Tá vendo? A gente vai tirar só o topinho dele, assim, a tampinha. E esse alhozinho, a senhora vai dar uma esfregada no pão ainda quente. É legal o pão tá quente, porque daí o calorzinho que tem ainda do pão vai dar uma cozinhadinha nessa camadinha de alho que a gente tá passando aqui, entendeu? Esse é o truque da minha brusqueta. Sensacional. E as pessoas adoram. Esse é o trucão o trucão dela. Dá uma esfregadinha nesse alho aí. Gostoso! Viu? Se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve. Tão gostosinha aqui. Ah, se inscreve. Vai, de graça. E agora, gente, é isso mesmo. Tá pronto, minha senhora. Tenta não torrar tanto, viu, aí na sua casa. Eu me descuidei aí. Mas eu vou basicamente colocar o tomate em cima com muito carinho, paz no coração. Vou tentar fazer meu melhor, né? Você pode, se a senhora quiser gostar, ralar um queijinho parmesão aí, que eu acho que dá um grau. Mas eu não vou. Eu vou só decorar o meu com as folhinhas de manjericão que eu tirei de lado pra ficar bonitinho. Pra arrumar aquelas pinças gourmet, né, gente? Ai, três negocinhos, tá bom, né? Dá só mais um fiozinho de azeite, só pra escrotizar um pouquinho. E tá pronto, gente. É só isso mesmo. Olha que coisa maravilhosa. É facinho. Vocês não estão ligadas. A delícia que é isso aqui, gente. Sério, é muito gostoso. É simples e delicioso. E é isso, gente. Essa é a brusquetezinha dela. Truquezinho do alho, o negocinho do tomate cru, o salzinho pra soltar os temperinhos líquidos, tostar a torradinha no fogo médio pra baixo também. Essas coisas, coisas, coisas simples. Mas que faz a diferença e fica muito gostoso. Hum. 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 Hum, hum. 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 A torrada, ela fica bem cortantinha, se você fizer no fogo mais médio pra baixo. Bem azeitudinha. Aí o tomate dá toda aquela acidez gostosa. Como a gente deixou ele um tempinho com sal, ele foi soltando aquele sucozinho dele. Dá uma amolecidinha no pão também. O truquezinho de passar o alho dá um aroma muito gostoso. Inexplicável. Eu acho mais gostosa do que aquelas brusquetas de forno. Acho bem mais gostosa. Hum. Ó, que bacana. Hum. E é rapidext em fazer. Muito rápido e muito delicioso. Impressiona, viu, pessoal? Você serve isso aqui pra sua gata? Nossa, ela vai ficar... Meu Deus do céu. A minha ficou. Bom, então é isso, queridas. Esse foi o vídeo que deu pra fazer no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam essa brusquetinha na sua casa. Que é gostosa demais. E que você consiga se respeitar quando você estiver precisando de um tempinho pra ficar de boa. Tempinho mais recolhida. Se recolhe, menina. Tá tudo certo. Tá tudo bem, tá? Deixa aqui nos comentários pra mim como é que você faz a sua brusqueta. Você faz pãozinho no forno com recheiozinho. Deixa aqui essa receitinha que eu quero saber. E um beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.